Opa meus queridos, bom demais da conta, sou eu o Davi trazendo mais um vídeo para One Piece Games E galera, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma experiência aqui no Bound Rush Que eu acho que vocês vão gostar Seguinte, antes de eu falar o que é o vídeo de hoje, já deixa o like no canal, já ajuda demais o seu like Já compartilha esse vídeo com seus amigos para poder atingir mais pessoas, fazer o canal crescer cada vez mais Ativa o sininho para sempre receber as notificações do canal E vamos lá Seguinte O Bound Rush é um jogo que nem todo mundo acha que é surpreendente, que é demais, que é maravilhoso E o motivo é que o Bound Rush tem muitos erros que fazem com que o jogo seja cansativo e chato E muitas coisas que fazem com que os jogadores não queiram jogar e que tem do jogo Mas hoje, vamos pensar positivo Vamos imaginar que o Bound Rush é perfeito É um jogo maravilhoso e sem erros Como seria esse jogo Vamos descobrir Galera, em um Bound Rush perfeito Esquece essa coisa de meta no Bound Rush Esquece essa coisa de ver sempre Rage Jovem, ver sempre o Doflamingo, ver sempre o Roger, o Akaino, ver sempre personagens que a gente sempre só vê eles Sabe, qual foi a última vez que você viu jogando uma partida um Luffy Bounceman Qual foi a última vez que você viu, por exemplo, um Corazon, um Apu, um Alkiji, um Buggy Sabe, o que você sempre vê é um Frank Mas gente, o Bound Rush agora é perfeito E no Bound Rush perfeito não existe essa de meta de personagem Até existe Mas o meta, o nosso meta atualmente no Bound Rush perfeito não é um meta de força É um meta de gostar do personagem O Bound Rush sendo ou não perfeito Personagens como, por exemplo, o Kanjuro Não vão aparecer Porque você concorda comigo Que por que diabos que você vai usar o Kanjuro Seria um personagem chato Ele é chato no anime Ele não é bonito Ele não é interessante Ele não tem um poder legal Então não tem por que usar o Kanjuro E no Bound Rush perfeito Não importa se eu jogo de Barba Branca Ou se eu jogo de Apu Todos os personagens são balanceados da mesma maneira O que importa é a habilidade do jogador O Bound Rush não é um milhão de vezes melhor que o Apu O Bound Rush agora é perfeito Então todos os personagens são balanceados Todos eles dependem da sua habilidade jogando com o personagem E seu conhecimento sobre o personagem e as habilidades dele Então um Apu consegue ganhar de um Roger Só depende da habilidade do jogador Se eu quiser jogar de Kobe Eu consigo ganhar Eu consigo ganhar de um Akaino Só que eu tenho que ser muito bom E o Akaino tem que ser pior do que eu Mas eu consigo ganhar dele Porque tá tudo tão balanceado Que faz com que o jogo Não tenha um meta Porque, poxa Por que diabos que eu vou jogar de Peros Peros, que é um personagem que eu odeio No anime, que eu não acho legal Que eu não acho divertido de jogar Se eu posso muito bem Jogar de, o que? Rei Ju Que é igual a ele O Peros, o Peros no Bound Rush perfeito Ele não é melhor que a Rei Ju Eles são iguais O que muda é A habilidade do jogador Então esse meta que a gente tá vendo Não vai existir Vai existir um meta de personagens legais Sabe? Você vai ver um meta de personagens que as pessoas gostam Do anime Isso é bem legal Claro, claro Ainda tem a questão de que Se a minha Rei Ju Tiver nível 60 E o Peros Peros nível 100 Ele vai ser melhor do que ela Porque ele tá mais zupado do que ela Isso é a lei da vida E o Bound Rush perfeito Também tem isso Isso não vai mudar Mas que eu posso simplesmente Ganhar de um Peros Peros usando a Rei Ju Porque eles são iguais No mesmo nível Só que eu posso ganhar Porque eu tenho mais habilidade do que ele Isso é um fato No Bound Rush perfeito Meu amigo Pode esquecer essa história De ficar quase um ano Juntando diamantes Pra poder pegar um personagem Garantido Não, não Isso não vai acontecer No Bound Rush perfeito É simples Você joga as partidas E você ganha recompensas por elas Muito boas Como por exemplo Os diamantes O que faz com que você consiga Juntar 750 Ou mil diamantes Um bilhão de vezes Mais fácil do que antes Então no Bound Rush perfeito Se eu tô esperando Barba Negra Duas frutas chegar Eu em uns dois meses Já tô com todos os diamantes Que eu preciso Pra poder pegar ele E meu amigo Isso não vai deixar o jogo chato Não vai deixar o jogo Nossa Que fácil Porque ainda assim São 60 60 Dias Que eu preciso juntar diamante 60 Pra conseguir os Os mil E não sei o que Que ele vai chegar E tem um fator De que Eu só tô juntando diamante Porque eu quis Porque os personagens Não são balanceados Não são todos iguais Como eu acabei de falar Então se eu tô juntando diamante Pra pegar ele É porque eu quero Eu gosto do Barba Negra Quero ter o Barba Negra Então eu tô juntando diamante Propositalmente Porque eu quero o personagem Que eu gosto Não porque ele vai ser roubado E vai destruir o jogo Akaino Mas sim Porque eu gosto dele Então é muito mais fácil Eu conseguir Diamante Pra poder girar Nas roletas Eu não vou falar Que o Bajorjo Perfeito Tem a chance De ganhar um personagem maior Porque eu já acho Um pouco justo A chance de pegar Esse personagem Se tiver sorte Você pega Se não tiver Não tem E tem o garantido Com 700 Quando é bom de festival E mil As coisas lá Quando não é Quando é ex Mas Cada partida Que você joga Você já ganha Um diamantezinho Que faz com que seja Muito mais fácil Você girar Nas roletas E muito mais fácil Você pegar o personagem Que você quer Que vai fazer o jogo Ficar muito mais divertido Porque esse é o Bajorjo Perfeito Amigos Esse é o Bajorjo Perfeito No Bajorjo Perfeito Como eu acabei de falar Você ganhando esses diamantes Vai fazer com que o jogo Fique muito mais legal Mas sabe o que é mais legal ainda? Os modos de jogo O Bajorjo não tem Só mais um modo de jogo De você capturar bandeira O Bajorjo agora Tem vários modos de jogo E todos eles Te dão essas recompensas Que eu acabei de falar Como por exemplo Um modo de jogo Onde você tá Num mapa aberto Cheio de bandeiras E você não pode Lutar com o inimigo Não tem como você Matar o inimigo E lutar com ele Mas sim é um jogo Onde todas as pessoas Ficam capturando bandeiras Loucamente E o próprio jogo Tira algumas bandeiras Do jogador Depois de um tempo Que ele capturou Você capturou a bandeira E passou um minuto A sua bandeira Descaptura Por exemplo E você não pode Ficar parado Em algum lugar Você não pode Por esse tempo Ficar parado Dentro da bandeira Esperando ela Descapturar Pra capturar de novo Só pode ficar fora dela Porque senão O jogo automaticamente Mata o seu personagem E faz você voltar Pra base Mas no fim A equipe que tiver Mais bandeiras Ganha o jogo É um jogo De bandeiras ainda Só que simplesmente Muito mais divertido E onde vai ficar Todo mundo louco Pra poder pegar a bandeira Vai ser uma festa Pra pegar a bandeira Outro modo Que seja só de matar Como se fosse um Brawl 8 Só de matar Só que com outros desafios Quando você comprena Os personagens específicos E tal Gente Tem até um modo de jogo No Boundary Perfeito Que eu acho muito legal Que é o Piratas Contra Marinha Onde você escolhe Qual time você vai querer E o próprio jogo Te dá personagens Que às vezes Você nem tem Pra jogar Por exemplo Eu escolho O modo Marinha Então o jogo Me dá Mais de 15 personagens Da Marinha Pra poder escolher E Eu escolho Um da Marinha E o outro time Que escolheu o Pirata Vai ser só personagens Que são Piratas E assim A gente faz um Marinha Contra Pirata Em mapas Aleatórios Pra ver Quem ganha Entre a Marinha Pirata E tal E a gente ganha Pontos com isso E isso é muito legal Então o Boundary Perfeito Tá cheio de modo De jogo legal Gente Tem até Um modo de jogo Que é de tacar Bolinha de neve Só pra você ter ideia Como que o Boundary Perfeito É um jogo Perfeito demais Então Essa quantidade De modo de jogo Faz o jogo Ficar menos cansativo E mais gostoso De ser jogado Com esse tanto De modo de jogo Esse tanto De novidade Essas tantas Opções Que você tem Pra poder jogar O que faz o jogo Ser muito 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 divertido Galerinha Mais uma novidade Do Boundary Perfeito Quando O Boundary Sendo perfeito A Bandai Percebeu Que ter um servidor Tão globalizado Dessa maneira Não é muito bom Porque traz Uma instabilidade Faz com que O servidor Caia muito Então a Bandai Lançou servidores Para várias partes Do mundo Alguns Em questões De países Por exemplo Nós temos o servidor Da América do Norte Onde quem mora No Canadá No México Nos Estados Unidos E até quem Tá na beiradinha ali Indo pro América do Norte Consegue Usar esse servidor Muito bem É um servidor Onde as pessoas Falam inglês E em espanhol Quem quiser colocar As opções em espanhol Também dá Mas em grande maioria Em inglês Também tem o servidor Da América do Sul Onde tem Em grande maioria As pessoas Que falam espanhol Mas pelo Brasil Isso é um país Muito grande O português domina E onde Nosso jogo Não cai Nosso jogo Não acontece Tanta coisa assim Cai se a sua internet Tiver ruim Mas é um jogo Muito mais estável Onde você consegue Jogar bem tranquilo Sem ter medo De do nada No meio No meio do GVG Com outra aliança Você Cair E seu time perder Realmente é uma mudança Muito boa Que faz com que o jogo Até cresça no mundo E tenha mais jogadores Devido A A essa mudança Onde Eu não vou precisar Ir num personagem Por exemplo Estou aqui no Barra Branco Eu não vou precisar Usar aplicativo De traduzir Ou ter que chamar Aquele meu amigo Que é bilingue E sabe Ler em inglês Para traduzir para mim Eu vou entender O que o personagem faz Fazendo até ter mais vontade De poder aprender E poder jogar melhor Com o personagem Porque eu vou entender O que ele faz Quais são as trades dele O que as medalhas Deles fazem Porque vai ter tudo Em português Então É uma ótima maneira De fazer o bondage Ficar perfeito Além de várias outras coisas Que o bondage Tem Para ser perfeito E que façam Que o jogo Realmente seja Legal de jogar Esse É um jogo Que pra mim É um jogo Especial Um jogo Que faz com que as pessoas Queiram jogar Um jogo Que faz com que as pessoas Não precisem Se matar E dar a vida Para poder ter algo Que nem é No nível Do que elas merecem É um jogo Balanceado É um jogo Instável É um jogo Bacana De se jogar Um jogo Com opções Para se jogar Muito diversificado E muito cheio De surpresas Que podem te dar Esse é um Esse é um Boundage Perfeito E é uma pena Que ele não existe Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o like Deixe um comentário Dizendo como seria Um boundage Perfeito Para você O que você acha Que teria que mudar E vejo todos vocês Num próximo vídeo Tenham todos Uma ótima tarde E dia E noite E tal Depende De quantas diversas Tinhas de vídeo Falou Tinhas de vídeo